Eu Quero Estar Neste Lugar Onde O Pecado É Perdoado E As Culpas São Levadas Eu Quero Estar Neste Lugar Onde O Amor Não Se Esfri E O Fogo Não Se Apague Em Tua Presença Senhor Jesus Em Tua Presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu Me Reino Ao Teu Agir Meu Anseio É Permanecer Em Teu Amor Em Tua Presença Senhor Em Tua Presença Em Tua Presença Senhor Em Tua Presença Em Tua Presença Em Tua Presença Em Tua Presença Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Trinquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor Jesus Quero estar Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Sim, sim Senhor Em Tua presença Eu quero, eu quero estar Em Tua presença Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer 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 Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Eu quero estar Eu quero estar em Tua presença Permanecer em Tua presença Permanecer em Ti Viver a verdadeira Jesus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando Transformando em sonhas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és 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 Deus de milagres, luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres, caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Oh, oh Oh Amém 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 Tu tens sido e Tu serás Tu tens visto e Tu verás Sondas meu cair e levantar Quando eu venho e vou Tu estás a olhar firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou E sabes quem eu sou E nada se esconde do Teu olhar Aonde eu for Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for Tu vais me achar Pra onde eu for Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver Eu vejo emerve E nada se esconde do meu ser E nada se esconde do meu ser Oh, 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 sabes quem eu sou Oh, 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 conheces o meu ser O mais profundo, o mais profundo O Deus que tudo é O Deus que nunca me deixa Pai de amor, Pai de amor Teus olhos estão sobre mim Oh, 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 Pai de amor Sabes quem eu sou No secreto do meu ser Tu me conheces Não somos órfãos Não somos órfãos Temos um Pai de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E sabe quem eu sou Oh, 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 oh E sabe que you see Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer escolhido fui Por meu nome de Deus Por meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Santo Espírito Clama, papai proof d plan protected Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo assinto, clamo a papai A papai Abriu o mar pra eu passar por ele O perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por ele O perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o filho de Deus 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 Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu sou o filho de Deus Se a mais doce me deres gozar Se dor a mais forte sofrer Oh seja o que for Tu me fazes saber Infeliz com Jesus Eu fiz este pecado Por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valeu meu Senhor Ao ver ser sem igual Sou feliz Graças dou Oh Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A vinda eu anseio Do meu Salvador Que em breve virá Me levar Me levar Me levar Ao céu Onde vou Para sempre Para sempre Morar Com Com o Senhor Com o Senhor Com o Senhor Com o Senhor Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Meu Senhor Meu Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Prefeito Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em sua presença, Senhor Em sua presença, com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Amém Rei do meu coração, seja minha fortaleza Minha fonte eterna és, oh, minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Razão do meu viver, oh, minha canção Tu és bom, bom, oh 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 Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o fogo a queimar A voz a ecoar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o fogo a queimar A voz a ecoar, oh minha canção Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh, oh Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tudo não me deixarás Não me deixarás jamais Jesus eu sou Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Pois Tu és bom, bom Tu és bom, bom Eu confio em Ti Pois Tu és o mesmo Ei, ainda que a terra se avale Tu permaneces Minha fortaleza, meu esconderijo Meu socorro certo Jesus Tu és bom Tão bom Jesus Eu confio em Ti Pois Tu és bom, bom Tu és bom Tu és bom Oh, 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 oh Tu reinas no trono do céu A criação se prostra Aos Teus pés Tu reinas Vestido de glória Os anjos Te adoram Aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino Teu reino não passará Teu reino não passará Teu reino não passará Oh, santo Deus Fico maravilhado Tu é muito mais do que eu possa pensar Oh, santo Deus Quebra o vaso do céu Quebra o vaso do céu Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Teu reino Pra sempre governarás Teu reino não passará Oh, santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa pensar Oh, santo Deus Quebra o vaso do céu Sobre o Deus que sabe me maravilhar Hey, yeah Derramo o meu louvor Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu amor Oh, santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu posso pensar Tu és muito mais do que eu posso pensar Oh, santo Deus Quebra o vaso do céu Derramo o meu amor Sobre o Deus que sabe me maravilhar Oh, santo Deus Quebra o vaso do céu Tu és muito mais do que eu por sempre estar Ó santo Deus, quebra o vaso pelo abasto Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Maravilhado estou, extasiado estou De Tua beleza Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Com tudo que sou, com tudo que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti, Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL Mais doce que o mel Melhor do que o vinho é o teu amor Tão amável és Perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença Fogo que consome Mais forte do que a morte É o teu amor Jesus 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 Amado Mais doce que o mel Melhor do que o vinho é o teu amor Tão amável és Perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável Tesouro desejável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença Tua presença Fogo que consome Mais forte do que a morte Tua presença É o teu amor Jesus 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 Amado está minha alma Jesus 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 Oh Oh Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva Clama Vem Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva Clama Vem Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva Clama Vem Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva Clama Clama Eu quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva Clama Amém Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Amado 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 Meu Jesus Jesus Eu quero ser Eu quero estar contigo Tudo o que eu mais quero 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 Está contigo Está contigo ao lado 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 Está contigo ao lado